Olá, meus amados, sejam bem-vindos no canal do nosso dia-a-dia. Para quem não me conhece, meu nome é Gilto Rocha. Hoje estamos aqui para conversar com dois jovens convidados do nosso dia-a-dia. Iremos aqui saber com eles, são jovens desempregados, como eu, cá em Moçambique, qual é o fator que influencia no elevado número de ladrões. Por que o número de ladrões eleva versus o desemprego? Será que o desemprego é a causa da gatunagem aumentar, índice de criminalidade elevar? Isso iremos nos perceber com os nossos dois irmãos jovens que convidamos para o nosso vídeo de hoje. Vá até o final e se gostar do nosso conteúdo, dê o seu like e deixe o seu comentário. Qual é o desemprego? Será que nós, como jovens, é que não temos interesse? É que não temos ideias? Ou mesmo o governo é que não está disponibilizando emprego? Ou não? Mesmo que o governo não disponibilize, nós podemos cometer qual é o seu incentimento até cada falta de emprego para nós jovens, nossa amiga. Não é que nós não temos ideia. E também não é que o governo não tenha interesse. O governo não tenha interesse. Aqui somos muitos. Sim. Se começar o governo, cada um dá emprego. Você tem que estar no lugar X. Se você, até todo mundo acabar, o governo não vai conseguir. Outra coisa. Nós queremos ter emprego. Estudamos, acabamos. E somos família pobre. Saímos, podemos ir numa porta. Aí na porta, abre aquela porta. Ah, eu vi pedir emprego, não sei o que lá. Lá dizem, é. Sim, você veio pedir emprego, mas você tem X. É na parte de corrupção. Você tem X. Enquanto você não tem aquele X, você não tem emprego. Uma pessoa, onde é que entra? Onde é que entra? Entra essa situação de catunagem. Sim. Por quê? O quê? Você foi ali, você quer comer. E não tem como comer. E você também quer dinheiro. Não tem como ter dinheiro. E você não tem emprego. Sim. Você estudou, acabou, não tem emprego. Você foi para ter uma porta, não foi atendido. Para ser atendido, você tem que ter mais dinheiro. Sim. Dinheiro que você nunca deve. Sim. Aí também surgem coisas... Então, aí também eu vejo isso. Então, a pessoa não tem dinheiro. Vai pedir emprego para pelo menos ter um dinheiro. Pede dinheiro antes de você habitar. Você entrar, sim. É por isso que aqui, é por isso que muitos, né? Se transformam em catunagem, não sei o que lá. Não é que, né? Não é que não se preocupa com emprego. A pessoa mesmo que estudaram, que se preocupa com emprego, mas não está conseguindo por ficar de corrupção. Qual é a sua ideia acerca de números e de ladroagem em relação ao desemprego? Por exemplo, aqui em Monaco, posso dizer que aqui há falta de emprego, porque não existe nenhuma fábrica, né? E... Por exemplo, nós que somos jovens, não estamos a fazer nada. Todos os dias estamos a estar na Machamba. Mas na Machamba não era... Um tipo que para nós não queríamos dizer que era para a nossa vida na Machamba. Queríamos caminhar, mas o nosso interesse não era de caminhar. Era de trabalhar para conseguirmos alguma coisa, comermos com nossos filhos, com nossas coisas, com nossa família. Mas hoje em dia, não há emprego, estamos a estar na Machamba todos os dias. E depende de cada um, para alguém roubar, depende de cada um. Desde a minha vida, eu não trabalho e nunca tive emprego, mas nunca roubei. Então depende de coração de cada um. Então se pegasse um ladrão aqui na tua casa, roubou seus bens, talvez ainda não te transportou, está aqui contigo. Qual é o tratamento? O tratamento depende daquela pessoa, ou depende de mim. Eu posso dizer que, como lhe consegui nessa noite agora, somos três pessoas. Vamos eliminar? E isso depende de cada um. Eliminam nessa noite. Ou, é pá, eu me agarreço aqui no meu ladrão, porque eles encontram no meu quarto. Ou dentro da minha resistência. Vou deixar? Você deixa. Depende da pessoa, né? Mas aqui, em Nampula, queima o nabo, eu percebo. Para estar nabo, se ser capturado, é queimado. Queimado, ah, o cenário de pneu. Coloca-se no pneu, gasolina e queima-se. Isso aí, não é? Epa, você encontrou ladrão na sua casa? Sabe que ladrão, quando vem lá, se a coisa dar erro, pode matar, pode violar as suas coisas, Ele tem alguns objetivos. O ladrão mesmo tem alguns objetivos. Ele só não entra, ali não entra com um único objetivo. Tem vários objetivos que ele tem. Ele pode vir na sua casa, ele pode vir te matar, ele pode vir, não sei, fazer aquele ensino, né? Sim, aquele, né? Sim, o compensamento dele. Agora, você já te pegou, está nas suas mãos. Ladrão gostou mesmo dele, sei lá, vacas dele. Como é que irias reagir? Qual é a sua reação? Como é que você assim pode ir reagir por quê? Por ladrão? Você pode querer reagir, ladrão não tem que estar dentro. Sim, a única coisa que você não estava ali, é só se gritar. Não, nesse caso, já lhe pegaste, está na mão, assim, está na mão ladrão. E mano, também não é possível, você pegar um ladrão, estar na sua mão, assim, dentro, você com aquele ladrão, ele não reagir. Ele também reagir da maneira dele. Sim, ele já sabe que assim, já estou pego. Assim, se não, cadê? É a morte. Sim, ele também reagir da maneira dele. Assim, assim, ele já sabe que aqui, em Lampur, na pastoral, capturar, você vai com fogo só. Ele vai reagir. Agora, acha correto levar ladrão e matar no pneu, queimar? Tendo em conta que ladrão é pessoa. Ladrão é nosso irmão. Claro. O ladrão hoje que é ladrão, amanhã pode vir mudar de comportamento. Levar, queimar no pneu. Quem faz isso, acha que é correto, é justo, no seu ponto de vista? É isso que eu dou a dizer o que é. Aquilo que é bem de cada um. Não, vamos para que alguém já queimou. Ele pediu o ladrão, já queimou. Ao ver o que ele fez, segundo sua ideia, está certo? Ou é contra esse ato? Não. Não está certo. Certo alguém de levar ele para a polícia. Só que tem um porém. Muitas vezes o ladrão vai, dias depois volta, e não sabemos porquê. E continua, amor, aquele trabalho dele. Dentro de uma semana, dentro de um mês, já é possível o ladrão voltar para casa? É por isso que o único político que nós temos, já houve uma reunião, ele diz que se você pegar o ladrão na sua casa, é 23 horas, é 22 horas. O líder diz que a partir de 23 horas, se você pegar o ladrão na sua casa, não traz na minha casa. Faz o que você queira aí mesmo. Eu vou responder na cadeia. Eu vou responder na polícia. Por exemplo, aqui é o Monaco. Isso já... Isso já... Já teve uma reunião dele, né? Uma reunião bilateral. Sim. Muito obrigado pela conversa, pela disposição. Nós vamos terminar por aqui, por hoje. Então, até o próximo vídeo.